E tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal. Uau! Seja atenção, deixa o seu like e se inscreve no canal vídeo e hoje é mais... Pulando corda em lugares inusitados. Então vai lá, Maria, pode começar. Ai, eu tô com medo. Vai lá. Um, dois, três. Ó, Maria tá pulando bem. Quatro, cinco. Ó, olha lá. Seis, sete, oito, nove, dez. É, aí. Um, dois, três. Ai, que eu vou te seguir. Meu Deus. Dez, sete, oito, nove, dez. Eu consegui. Primeira vez. Dez, nós estamos num campo, partindo a nossa casa. Olha, gente, aí ela aparece a massa. Olha lá. O casarão, a igreja. Legal, né? Agora, eu já abri o meu celular. Aqui na frente do casarão, viu? É, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Câmara municipal de vereadores na frente de uma luz linda e a gente vai pular ali. E olha, leite de leão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez. Aê. Olha aqui a luz. Nossa, que lindo, né? Ela ficou azul agora. Ela muda de? Ela vai ficar azul. Muito lindo. Eu amei. Eu vou pegar ela pra levar pra casa. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Quer ajudar? Não quero. Eu quero a energia. Um, dois, três. Ai, eu acho que é meu vestido. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa, tá de nem eu. Nove, dez. Aê, agora é minha, vem. Tá. Um, dois, três, quatro, é ruim de nossa por aqui. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, nove. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. que arvore linda que linda então dá um abraço olha lá pessoal uma arvorezinha linda não é, Maria? se vocês gostaram se vocês gostaram, se vocês gostaram se inscrever no canal do vídeo acorda pra nós que daí a gente vai entender que vocês gostaram vai trazer mais acorda, vai lá 1, não mato 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6